Ah, meu grande bem Na sua vida Sem ao menos perguntar Se estava preparado Com o coração livre Pra me receber Mas com o passar do tempo Entendi Somente eu Quis te querer Ah, meu grande bem Só você não entendeu De tanto te amar De precisar Esqueci até Quem sou eu Você inconsciente Foi matando a vida Que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos Foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto sofri Hoje não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto sofri Hoje não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem ligou É, meu grande bem É, meu grande bem Só você não me entendeu De tanto te amar De precisar Esqueci até Quem sou eu Você inconsciente Foi matando a vida Que eu tinha Que eu tinha pra te dar Mas Deus aos poucos Foi me iluminando E me fez acreditar Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto sofri Hoje não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto sofri Hoje não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Você nem ligou Quando a alma adoece O coração esquece Porque em tanto sofri Hoje não me merece Quando eu te gritei Com a força dos deuses Quando eu te gritei Eu te gritei